Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? O Fala Gabeira da Globo, em podcast, ataca o ministro do STF, Dias Toffoli, por perdão da multa a Odebrecht e JF. Estão protegendo a Vasa Jato. Podcast, Fala Gabeira, foi em 7 de fevereiro de 2024, onde criticou Dias Toffoli por perdão da multa a Odebrecht e JF. Não podemos esquecer que a Globo premiou o ex-juiz Moro como homem que faz a diferença. E o Tia Intercept Brasil, em áudio, mostrou o namoro do procurador, Deltan Dalanol, com a Globo. Deltan, jantei na semana passada com José Roberto Marinho, com quem tenho ótimo contato desde a Rio+, da Globo, e conversei sobre a campanha e novas formas de aprofundarmos a divulgação. Dalanol, não passe para a frente, vamos dar para o Jornal Nacional de amanhã, em princípio, disse no grupo Força-Tarefa, MPF 2, se referindo ao principal programa jornalista da emissora, o Jornal Nacional. Pergunta que não quer calar. Onde estava Gabeira, quando Carta Capital, em 1 de 12 de 2017, publicou? Se tiver sua autenticidade confirmada, a conversa apresentada demonstra que a entrada em cena de Zuccoloto teria conseguido baixar de 15 bilhões para 5 milhões de reais a multa que a Força-Tarefa queria de Rodrigo Tacla Duran, advogado da Odebrecht, em uma delação. Essa história teve uma passagem na entrevista à Folha do advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, a jornalista Mônica Bergamo, onde Duran disse que o advogado da Lava Jato, Carlos Zuccoloto Júnior, que é compadre de casamento de Moro e ex-sócio de sua esposa, Rosângela Moro, lhe procurou e propôs uma delação premiada que lhe daria prisão doméstica e perdão em multa de 10 milhões de dólares a Odebrecht. Para isso, Duran teria que pagar 5 milhões por fora. Gabeira, no podcast, menciona a esposa de Toffoli, que trabalhou para a JF, insinuando favorecimento. Mas foi a esposa de Moro, a advogada Rosângela Moro, que recebeu o depósito de 612 mil dólares, primeira parcela da propina, que Moro negou e depois que o jornalista Luiz Nassif publicou que o advogado espanhol, Rodrigo Tacabiranda Aldebrecht, fez depósito na conta da esposa de Moro, Rosângela Moro. O ex-juiz, então, disse que o dinheiro foi para tirar cópia do processo. Segundo Duran, paguei para não ser preso. Mas o que está por trás do ataque de Gabeira Globo ao ministro do STF, Dias Toffoli, é que, em audiência virtual, na 13ª vara de Curitiba, ao juiz Eduardo Apio, Itaca Duran, ele reafirmou sua denúncia, acusando a Lava Jato, chefeada por Moro e Dallanol, de extorsão. Eduardo Apio encerrou a sessão e mandou a Polícia Federal investigar a extorsão e mandou o processo para o STF. E imagine com quem está o processo da Lava Jato, com o ministro Dias Toffoli. Na República de Curitiba, a Lava Jato conseguiu afastar da 13ª vara de Curitiba o juiz Eduardo Apio, usando um áudio, onde supostamente Apio teria ameaçado o filho do desembargador Malusceli, João Malusceli, que é gênero do ex-juiz Sérgio Moura. Só que a perícia constatou que a voz do áudio não é do juiz Eduardo Apio. Polícia Federal, a lei é para todos, foi o filme da Lava Jato. Vamos ver se a lei é para todos mesmo. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau. Tchau.